Olá, Daniel Gaudinho, consultor de fogão, forno e churrasqueira Agradecer a todos Hoje fazer um vídeo aqui Hoje é dicas diferentes Dicas de ferramenta, tá bom? Mas tem coisa aí no final Ou no meio Não pode perder o vídeo do Gaudinho, né? Então, olha aí como foi até divertido Lá no, vocês sabem lá, no TIC Não vou falar o resto Que é concorrente aqui Então, pessoal, o pessoal comentou lá Quantas pedras, né? Quantas pedras que tinha na área Olha, olha o canto de comentário Olha, olha pra vocês verem Depois a gente vai pro vídeo aqui É, Alexandre Passam longe O Marcos Lima passou perto E várias outras pessoas aí Marcia e várias outras É divertido, né, pessoal? Pois é, o Jair Souza que ganhou, eu acho, né? Só o Jair E ele já ganhou uma vez, tá? Ele ganhou Ganhou cinzeiros Comentou, ganhou lá mesmo Outro ganhou uma panelinha Já estão até fazendo angu nela Olha o vídeo da panelinha Olha Como ficou bacana Olha a rapa de angu que deu Eita Bacana Então, vamos lá, pessoal Eu gosto muito de ferramenta boa Ainda mais pra você que já é profissional Ou quer entrar na área do fogão, né? Trabalhar com fogão Ou pedreiro mesmo Seja o que for Isso aqui é muito bom, pessoal Quem usa um nível, a laser Quer saber de outro nível mais não Então eu tô dando a dica aqui Que eu acompanhei Que é um amigo meu Que usa esse modelo Já tem quase um ano E aprovou Aí eu fui lá Olhei direitinho Aí eu comprei Estou fazendo vários testes com ele Aqui Despenso não Então eu tenho os meus Né? Eu comprei o primeiro Foi um vermelho Eu não gosto de nível Com linha vermelha Calma aí Vocês vão ver o que Que esse nível aqui faz, viu? Ele descobre até seu nome Então eu comprei um vermelho De linha vermelha Fiquei todo encantado com ele Mas é vermelho Você não vê Ainda mais se tiver um pouquinho Claro Atrapalha muito O ambiente tem que estar escuro Depois eu comprei esse aqui E bem caro Mais de 500 reais Eu comprei esse aqui Bem caro Tem uns lugares que ele é mais barato Muito bom Gostei Ele é duas linhas só Mais verde É o que eu mais uso Só Que ele é a pilha Então Às vezes Você está num lugar A pilha te deixa na mão Ela acaba Ou você esqueceu de comprar Né? E aí depois eu comprei esse aqui Gosto dele muito Por ele girar Né? Uns 360 graus Ele é Já é cinco linhas É mais de duas Né? Cinco linhas Verde também E tem uma vantagem Que ele carrega Ele tem um carregador Carregar ele Então Melhorou O que eu fiz? Fui vendi o vermelho Fiquei com esses dois Agora Tem o daqui Que é uma maravilha Vamos ver o que esse aqui faz? Vamos ver Primeiramente pessoal Não sai do vídeo Porque eu vou deixar na descrição O link dele Que eu consegui Né? Através da empresa lá Onde vendi Um super Aqui Você não vai acreditar O preço desse Não vai Não vai Não vai acreditar O preço desse Nigo Mas vamos mostrar primeiro O que ele faz Aqui eu já estou ligado Eu já estou tirando aqui Ele está ligado Eu não sou muito bom Com propaganda Não estou fazendo propaganda Não Eu quero levar o meu Que eu vou ganhar Um pouquinho aqui Né? Com esse nível Mas você vai ficar Muito mais Muito servido Gesseiro Quem mexe com Andraiol Quem mexe com Qualquer coisa Pessoal Vidraceiro Vidraceiro também Qualquer corrimão Que você pode Colocar ele De forma que ele Não apista Agora o que acontece Aqui Qual o diferencial Dele para os outros Dois meus Ele tem uma bateria Que dura de 4 a 5 horas Que está nele Aí na maletinha dele Aqui Ele tem uma outra Bateria de reserva Então olha para você ver Eu tenho no mínimo No mínimo 8 horas úteis Garantido Que é o dia do serviço Eles falam Que tem 5 horas Então eu estou jogando 4 Tirei uma Né? Então se eu tenho Duas baterias Já deu 8 horas Descarregou um Coloca a outra Para carregar Aqui ele vê O carregadorzinho De carregar A bateria E aqui pessoal Tem uma coisa Muito interessante É um dos mais Importantes Que eu quero mostrar Para vocês Ali está as linhas Está a vertical Que é a linha Do plumo Está a horizontal Tem essa outra linha E quantas linhas Que esse plumo Tem 16 Ele está jogando Aqui e está jogando Para trás São 16 linhas Suponhando Eu estou usando Esse meu aqui O meu antigo Só um exemplo Para vocês Aqui está tendo O galho Olha lá Suponhando Que eu estou usando Aquele meu Aí eu subo Estou lá em cima Ou é um gesseiro Ou é um cara Que está marcando O acabamento Aquela peça De receber os forros Para alinhar E ele está Na escada Ou está no andame Ele vai demorar Descer E o nível Está ligado Ele tem que descer Da escada Ainda mais Se estiver sozinho Para vir E desligar O nível Para não ficar Consumindo Bateria E também Não ficar Essa luminosidade A toa No olho da gente Olha o que Que esse aqui Tem o diferencial Deu Olha que bacana Ele tem um controle Controlinho Aí você está trabalhando Lá em cima Olha aqui A ponta Está aí Olha lá Tirei a linha Debaixo Olha Tirei a linha Vertical Viu só Olha lá Posso colocar Ela intermitente Normal Né Tiro tudo Olha lá Tirei tudo Desliguei ele Olha Liguei Olha Liguei a outra linha De lá Que vocês não estão vendo Que ela está cruzada Liguei a outra Está vendo Olha que maravilha Pessoal Olha Tudo no controle Viu só Aí tem um outro diferencial Ainda Está vendo que a linha Está forte As linhas estão fortes Não sei se está dando Para perceber no vídeo Aí se eu pressionar Aqui A linha do vertical Olha se eu pressionar Ela e segurar Olha 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 lá Quando ela Apagou Não apagou Ela está só Mais fraca Eu posso fazer Um controle Aqui Se eu quiser Ela mais fraca Ou mais forte Mesma coisa Eu faço Com as outras Eu desligo Eu ligo E aqui Vou mostrar Agora A você Aí ele apitando Olha Aí ele tem uma função Que não vou mostrar Todas Ele tem uma função Deixa eu desliguei Ele aqui Que Ele não vai ficar Pitando Por que ele está Pitando Porque ele apita É porque Se ele tiver Ele tem um elevador Ele tem um suporte Para pendurar Ele Daqui a pouco Eu mostro Se ele ficar Um pouquinho inclinado Fora de nível Ele apita Para te avisar Que não está Perfeito O alinhamento O nível E nem o prumo Você não pode confiar Ele está apitando Aí você tem que Regularizar O solo Ou a plataforma dele Ou tripé Onde ele estiver Para ele ficar Querendo Alinhar Um corrimão Porque o corrimão É assim Na escada Aí ele vai ficar Apitando Ele tem uma função Aqui também Um botão Que ele pode Inclinar Aí E já não está Usando o nível Porque o nível É nivelado Aí você vai usar Só a linha A linha vai ficar Assim Na posição Do corrimão Porém Ele não vai apitar Aí você vai trabalhar Sossegado São ele Dezesseis linhas Bem reforçado Muito bom Confie aí Aqui ó Tem muita coisa Que eu nem sei Para que ainda Ó Mas é Suporte para ele Aqui tem encaixe Embaixo Já vi que encaixa aqui Tem coisa aqui Que tem que olhar No manual E eu só Aqui você controla ele Eu já até vi Para que que é É um ímã Isso aqui é um ímã É para você Prender ele Olha lá Já até prendeu Está vendo Um suporte Alguma coisa E você controlar ele Até descobrir Que eu sou assim Pessoal Eu gosto É descobrir o trem Junto com a pessoa Só que eu sei Que ele é bom Porque tem um ano Que um colega meu Usa Tem essa pecinha Também com esse orifício De encaixar nele Aí Você pode Estar usando Encaixa essa pecinha Aqui Ó Ó Enrosca aqui Para você colocar ele Se precisar Ó Para você trabalhar Com ele pendurado Olha aqui Olha aqui Olha lá Aí você trabalha Com ele pendurado Está vendo Que maravilha Então pessoal Ó Corre aí Tá Vai na descrição No final No final aí Do vídeo Vai na descrição Que está com preço Bacana Muito bacana É parcelado E abre Você não vai acreditar A hora que você olhar O preço lá Pode até entrar em contato Porque não precisava O Galdino É aquele preço mesmo É Você vai surpreender Eu comprei ele E gostei demais Pessoal Ano que vem Estou até pensando Em comprar um Para sortear Para vocês aí Tá Mas nós vamos pensar Vai depender Do tanto de like Deixa like Deixa comentário Vai lá e compra Você que é pedreiro Você que é útil demais E o Jair Entra em contato Comigo Jair Você ganhou Você acertou Vocês estão perdendo Pessoal Você viu lá O pessoal Que está indo lá Na plataforma Lá na outra Tique Tá ganhando prêmio Agora o Jair Ganhou o segundo prêmio Dele Ah Galdino Podia dar para mim Que não ganhou Você não participa Tem que concorrer Se o pessoal Quem participar E ganhar até 10 vezes Vou mandar o prêmio 10 vezes Para a pessoa Significa que é os Que estão mais participando A Marcia participa muito A Gerana Dias Participa muito O Alexandre Meu colega Participa muito Breno Silveira É muita gente Que participa É muito Carlos Concentino Não perde uma E outros Valeu Gilvanito Ferreira Um monte Um monte Então Jair Souza Da Espírito Santo Ganhou novamente Jair Antônio Souza Ganhou cinzeiro Agora ganhou o curso Escolhe Jair Se você quer De conta ou ré Tinha que contar Obrigado Fica com Deus Vai ter um outro vídeo Muito bom daqui Tinha que isso Calma aí Com Deus E aí Tchau.